Ai, vamos lá, vamos ver. Fogo, incêndio surgiu nas proximidades, talvez o sim deva apagar antes que saia de controle. Não, gente, acabou com a nossa festa, nosso chá de bebê, olha aí. Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath, sejam bem-vindos a mais um vídeo da gameplay Aventura de Crescer. Nesse episódio, a gente vai fazer o chá revelação da Helena, do bebezinho que ela tá carregando. Vamos descobrir se é um menino ou uma menina. E eu também deixei aqui anotadinho algumas coisas que são importantes a gente fazer nesse episódio. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada por aqui. Deixa o like nesse vídeo, que não custa nada, ajuda muito o canal. Gente, vocês não fazem ideia. Me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição. E quem quiser ajudar o canal, tem a opção de se tornar membro. Tá aqui do lado do botãozinho de se inscrever, vai lá dar uma conferida, tá? A Helena tá aqui cuidando da Emília, o Pelúcio já tá aqui também fazendo bagunça, olha só que fofo. Deixa eu ver o que a Emília tá precisando agora, ela tá precisando dormir. Então, vamos colocar ela aqui pra dormir. E eu acho que é legal a gente fazer algumas guloseimas pro chá revelação. É uma quarta-feira, mas tudo bem. Eu não sei se a gente vai fazer hoje ou amanhã, vai depender do tempo que a Helena vai tomar pra fazer essas refeições aqui. Eu sei que no nosso livrinho de receitas aqui, tem a opção de bolo revelação. Mas tem o azul e o rosa. Então, dá pra entender que o azul é de homem e o rosa é de mulher. Só que eu não sei qual é o filho da Helena. A gente vai descobrir no chá revelação. Então, será que eu faço os dois? Acho que eu vou fazer os dois e aí a gente vê na hora o que a gente faz. Vamos começar aqui pelo bolo rosa. Vai lá fazer, Helena. E eu acho que o Rose pode ajudar a gente nessa tarefa também. Primeiro, vem aqui usar o banheiro, Rose, que você tá precisando. Tem alguma roupa pra gente limpar? Tem. Vamos colocar na lavadora. E eu vou vir aqui na geladeira com a Rose. Deixa eu ver alguns petiscos que a gente pode fazer pra esse dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é legal a gente fazer um churroso. Eu tinha visto aqui a opção de hamburguerzinho. Olha só que fofo, gente. Eu vou fazer esse hamburguerzinho com certeza. Vou fazer tamanho festa. Eu acho que quem tá querendo mais fazer esse chá revelação é a Rose. A Helena nem liga tanto pra essas coisas. Mas ela tá aqui pra agradar a mãe dela. Pelo menos por enquanto ela tá se dedicando a isso. No episódio passado ela se inscreveu na universidade. Talvez por essa pressão da Rose. E aí, apareceu um negócio aqui. Deixa eu ver. Temos uma amizade tão forte. Acho que deveríamos morar na mesma casa. Posso me mudar pra sua? Olha, eu acho que não é uma boa ideia, não. Desculpa aí Silvana, mas você tem a sua família também. Então é melhor você continuar morando lá. Depois de pensar muito, a Helena decidiu que não quer que Silvana venha morar com ela agora. Nem agora e nem no futuro, eu espero, né? Vamos ver. Mas enfim, eu tava falando que no episódio passado a Helena se inscreveu pra faculdade. A gente vai ver se ela vai ser aprovada ou não. Vamos acompanhando. E eu acho que foi pela pressão da Rose mesmo. Ela se inscreveu por essa pressão da mãe dela. E agora ela tá fazendo essa revelação. Porque faz pouco tempo que ela se mudou pra cá. Ela veio grávida com o bebê de cola também. A vida não tá fácil. Imagina, ela já não tinha uma relação muito boa com a mãe dela. E aí, vindo nada, trazer tudo isso de uma vez é uma bomba e tanto. Então ela tá aqui agradando a Rose o máximo que ela consegue. Já fez o primeiro bolinho. Vamos fazer o segundo agora? Pera aí, deixa eu selecionar. Assim certa, né gente? Sobremesa. Deixa eu ver. Agora a gente vai fazer aqui o bolo azul. Vai lá fazer o bolo azul. Olha só que fofo, gente. Ah, ela não tá conseguindo porque não tem balcão disponível. Calma aí. Vamos fazer de novo. Deixa eu ver se agora ela consegue. Agora acho que deu. Gente, olha que bolo lindo. Nossa, eu amei. Eu amei mesmo. Eu vou colocar a vela de aniversário só pra ninguém vir comer aqui um pedaço. O que o Antônio tá fazendo? Tá dormindo, coitado. Eu acho que ele vai trabalhar hoje, será? É, ele sai às 18 horas. Na verdade, ele já deveria ter ido trabalhar, né? Ele não foi trabalhar. Meu Deus, ele tava dormindo. Eu não esperava isso de você, Antônio. Mas corre lá que dá tempo ainda. Tá um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Então acho que é legal a gente começar o Chá Revelação quando ele chegar. Ou será que a gente faz amanhã? Acho que eu vou fazer amanhã, né? Durante o dia. E ele pede uma folga. Já chegou atrasado e vai pedir folga. Helena, o que você vai fazer? Não, Helena. Vai lá, continua seu bolo. Ó, a Rose fez aqui os hamburguerzinhos. Que fofo. Vou colocar na geladeira também, por enquanto. Aí eu acho que dá pra gente fazer mais alguma coisa. Será? Ou já é muito? Eu vou fazer mais um. Vai, gente. Comida nunca é demais. Eu quero fazer, tipo, umas refeições de... De festinha, sabe? Uns negocinhos assim, só pra beliscar. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de opção. Acho que é legal a gente fazer alguma coisa vegetariana. Porque vai que alguém não come carne. Olha, tinha sanduichinho de frango frito. Que legal. Tem ele vegetariano. Acho que eu vou fazer também. Vai. Vai ter a opção normal e a opção vegetariana. Quem quiser comer, come. E é um sanduichinho mesmo. Ela nem usa o forno, nem nada, né? Ó, ela prepara aqui na bancada. Gostei. Eu acho que é legal também a gente preparar a casa pra essa festa. Apesar que a gente não tem muito espaço disponível. Gente, a Silvana não sai da nossa casa. Ela quer viver aqui mesmo. Olha ela aqui. Helena já atingiu o nível 7 de culinária. Parabéns, Helena. Você vai vir aqui colocar a vela de aniversário antes que alguém come esse bolo. Deixar na geladeira também, até o horário. Ô, Silvana, acho que você já pode ir pra sua casa já. Amanhã você volta pro nosso já revelação, tá bom? Pera, deixa eu pausar pra eu conseguir me concentrar no que a gente tem que fazer. Gente, olha o pelúcio. O que ele tá fazendo aqui fora. Mexendo no lixo. Pode vir aqui. Não, não vai encorajar o mau comportamento. A gente vai disciplinar ele. Cadê? Dar lição sobre comer lixo. Vai lá cuidar dele por enquanto. E a Helena, ela vai... Nossa, ela tá precisando de muita coisa, gente. Vai no banheiro primeiro. Vem aqui no banheiro. Aí você vai comer alguma coisinha aqui. Deixa eu abrir nossa geladeira pra você não pegar a comida errada que vai usar na festa amanhã. E vamos decorar aqui fora. Acho que vai ser aqui fora, mas a gente vai usar a parte interna da casa também. Porque não tem tanto espaço, né, gente? Então eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Ah, a gente tem essa pintura no inventário da Helena que eu quero usar no nosso quarto. Tinha falado isso lá no primeiro episódio, eu acho. Mas como não tem muito espaço por aqui, e eu acho que logo logo esse quarto aqui, ele vai virar o quarto da Emília. Aí a gente faz uma renovação no quarto da Helena e coloca esse quadro pra ela. A Bia tá ligando pra Helena, deixa eu ver o que ela quer. Ei, ei camarada. Olha só, eu tenho uma ótima ideia para um negócio. Vai ser o maior de todos, mas eu só preciso de mais alguns simoleons pra começar. Tipo, mil simoleons. Acha que pode me ajudar? Eu juro que você vai receber tudo de volta e ainda mais. Gente, eu não sei. Eu acho que é sempre a Bia que pede dinheiro quando eu tô jogando. Se não é ela, é alguém muito parecido com ela. Mas eu não vou dar mil simoleons pra Bia, até porque a gente tem que guardar nosso dinheiro pra faculdade, né? Agora eu não tenho dinheiro, Bia. Desculpa. Espero que ela fique bem, que ela não tenha se chateado. A Rose já veio aqui falar com o Pelúcio, vamos jogar fora esse lixo pra não ficar bem na frente da nossa casa. E aí eu vou decorar aqui, vou entrar no modo construção. Deixa eu só ajudar elas com esse prato, vou jogar aqui fora. A Helena tá comendo e tá brincando com o Pelúcio. Ah, tem que colocar ração aqui pra ele também. Vou encher todas as tigelas. Eu acho que ele tá com fome, que ele tá pedindo ração ali. E aí vamos decorar essa casa aqui. Deixa eu ver o que eu faço, gente. Eu acho que tem objetos novos pra esse evento. Eu vou colocar aqui no pacote Aventura de Crescer e deixa eu colocar tudo pra gente dar uma olhada. Olha, tem isso daqui. Canhão da celebração. Basta um tiro dele para mandar os convidados se explodirem. Não literalmente, claro. Este canhão é capaz de destacar qualquer evento. Basta ativá-lo corretamente. Ah, vou usar um desse. Será que ele vai colocar a cor exata do bebê? Não sei, né? Espero que sim. Gente, essa casinha na árvore aqui pega um espaço enorme. Bom, vou colocar um canhão aqui, ó. Nesse espacinho aqui. Deixa eu colocar... Deixa eu ver que cor. Que eu vou deixar assim mesmo. Essa cor tá fofinha. Tem mais algum objeto, será? Eu acho que não, gente. Eu acho que era só aquele lá mesmo. De qualquer forma, eu vou colocar um bercinho aqui fora pra Emília participar também. Vou deixar um bercinho aqui, porque senão, tadinha, ela vai ter que ficar no chão. É tão ruim. Vou colocar aqui. Eu vou colocar também esses balões de festa. Pra identificar que é por aqui a festa. A gente usou eles lá no desafio dos sete bebês, né? No aniversário dos bebês pra criança. E eu gostei bastante. Vamos deixar coloridinho assim, azul. Não, aqui eu vou deixar a rosinha. Ah, vou deixar esse daqui. E aqui eu vou deixar azul. Assim, acho que tá legal. Vou colocar mais um, vai. Vou colocar aqui. Espero que o pessoal consiga andar aqui tranquilamente. Tá ótimo, assim. Acho que assim tá bom, né, gente? Também não vou fazer tanta coisa, não. Depois a gente coloca aqui as comidinhas nessa mesa e perfeito. Então vamos fazer amanhã. Até porque hoje tá um dia nublado. Tá meio xoxo. Por enquanto, deixa eu ver aqui com a Helena se ela teve alguma atualização da universidade. Pera aí. Ver status da candidatura. Vai lá dar uma olhada. O Antônio chegou agora em casa. Vou colocar ele pra descansar. Coitado, que ele tava tentando dormir antes de ir pro trabalho de manhã. A Helena tá aqui comendo de pé. Ela podia ter sentado, mas tudo bem. Come aí rapidinho. Vamos ver lá nosso status. E aí ela também vai descansar, porque ela tá morrendo de sono. Nossa, gente. A gente tem comida suja aqui. Como assim você não tá conseguindo usar o computador? Você usou no episódio passado? Senta aqui na cadeira. Vamos vir de novo. Universidade. Verificar status da candidatura. Direto acontece esse bug comigo. Eu preciso sentar primeiro na poltroninha da mesa com o sim, pra depois conseguir utilizar o computador. Nossa, isso é tão chato. Eu não sei se acontece com vocês também, mas comigo é direto. E aí vem dormir. Ai, não. Não vai dormir não. Porque... Ah, não. Ela tá dormindo. Ela só virou. Tadinha. Ai, que fofa. O pedido ainda está sendo processado. Tente novamente mais tarde. Tá bom. Da manhã a gente tenta, então. A Rose tá aqui esperando pra conversar com a Helena, mas agora não. Rose, vai limpar esses pratos. E você também precisava descansar, né? Vamos todo mundo dormir. Onde que o Pelúcio tá? Ele tá fazendo alguma arte aqui no banheiro. Deixa eu ver se dá pra disciplinar ele. Pera aí. É. Dá pra disciplinar duas vezes. Por quê? Porque ele tava fazendo bagunça, né? Vamos vir aqui disciplinar ele. Oh, meu Deus. Pelúcio, você dá muito trabalho. A Helena foi dormir. Todo mundo dormindo. Inclusive o Pelúcio. Mas quem acordou? A Emília. Olha, ela fica sentada agora no berço, gente. Que fofo. Marco desbloqueado. Sentar-se. Emília aprendeu a sentar. Agora ela poderá aproveitar mais coisas que a vida tem a oferecer. Pratique ficar em pé para focar os músculos da perna. Usar o cadeirão pela primeira vez para provar comidas de bebê. Ou se arrastar para explorar tudo. Com essa nova visão do mundo, Emília poderá viver novos níveis de diversão. E aí ela vai conseguir fazer várias coisas agora. Será que ela vai conseguir caminhar antes dela virar bebê mesmo? Eu não sei se dá para fazer isso, gente. Mas eu adorei. Ela está precisando de um banho. Tadinha. Ela está suja. Vem aqui. Deixa eu ver. Vamos dar a mamadeira primeiro para ela. Que ela está com fome. E aí vamos dar um banho nela. Espera aí. Aqui. Dá banho de espuma e Emília. Aliás, eu nem vou dar a mamadeira agora, eu acho. Porque a gente vai colocar ela no cadeirão. Agora acho que a gente consegue. Olha aqui. Ajudar a Emília a experimentar a primeira comida de bebê. Ai, gente. Tem um monte de comida. Tem humus, mingau, purê, sorvete, creme de mamão, abacate amassado. Ai, eu adorei. Eu adorei, adorei. A gente tem que provar tudo. Vamos começar pelo primeiro aqui. Molho de maçã. Depois que ela tomar um banho, ela vai... Não, primeiro a gente tem que dar banho nela. Vai lá dar banho nela. Depois ela vai comer. Aí ela já fica mais cheinha. Ai, que fofo. Vocês até falaram para mim nos comentários que era legal a gente contratar uma babá para cuidar dela. Porque babá também libera um monte de mar. Mas, gente, eu não sei. A gente tem a Rose em casa. Tem a Helena por enquanto. Então, eu acho que uma babá seria meio que desnecessário, sabe? É mais para a gente desbloquear Marcos mesmo. Eu não sei. Por enquanto, eu não estou muito afim dessa ideia, não. Mas, no futuro, pode ser que isso mude. Então, se vocês quiserem muito que eu contrate uma babá para a Emília, avisa aqui nos comentários que aí a gente faz isso nos próximos episódios, tá? Nem que seja por um episódio para a gente ver esses Marcos sendo desbloqueados. Talvez, quando a Helena entrar na faculdade, ela precise dessa ajuda extra. Além da mãe dela, não sei. Bom, ela está aqui tomando o banhinho. O Antônio, como está? Acho que já dá para ele acordar e comer alguma coisa. E também fazer o que ele precisa para o trabalho dele, né? Deixa eu ver aqui. Vem pegar um bife. Esse bife não acaba nunca. E a gente tem que vir mexer aqui, não tem? Mexer com bancada de robótica. Deixa eu ver. É isso mesmo. A Rose vai descansar mais um pouco, que amanhã tem a nossa festinha. Ela vai ficar bem cansada, com certeza. E, gente, olha o Pelúcio. Esse cachorro não para um minuto. Sério, não adianta disciplinar ele. Ele não liga. Ele não está nem aí. Ele está vindo fazer bagunça de novo no lixo. Ai, gente, que difícil esse cachorro. Antônio, vai lá. Olha, ele ficou todo sujo. Vou ter que dar outro banho nele. Quantos banhos a gente já deu nesse cachorro? Desde o primeiro episódio. Acho que já demos uns três ou quatro banhos já. Toda hora ele fica sujo. É incrível. Nossa, que banho demorado, hein? Estava suja mesmo. Mas acho que já deu já, Helena. Já pode tirar ela. Vamos colocar ela lá no cadeirão. Gente, a Helena deixou a Emília aqui. Olha ela. Tentando se arrastar para andar. Tadinha, está fazendo bagunça. Ela deixou a Emília ali. E eu não sei o que ela veio fazer aqui embaixo. Era para ela colocar a Emília no cadeirão. Mas tudo bem, né? Está meio bugado esse jogo. Não estou entendendo. O Antônio está aqui comendo o bife dele. Meia-noite ele está comendo o bife dele. Mas tudo bem. Chegou cansado, né? Agora que ele vai jantar. Agora sim a Helena vai levar a Emília. É isso aí. Colocando a bebezinha no cadeirão. Ai, que fofo. Vamos ver ela comendo. A primeira comidinha dela. Vamos ver o que ela vai achar. Olha isso, gente. É que essa chupetinha não fica tão realista. Mas tudo bem. Olha que linda a carinha dela. Ela gostou. Está fazendo bagunça. Olha isso. Emília não sabe o que achou do molho de maçã. Essa comida talvez deva ser explorada mais uma vez. Depois a gente dá de novo para ela. E desbloqueamos o Marco. Primeira comida. Emília experimentou comida de bebê pela primeira vez. Agora ela provou algo novo. Use o cadeirão para ver quais os alimentos que mais aguçam suas papilas gustativas. Ah, então a gente tem que dar várias comidinhas para ela. É que agora ela está cheia. Bom, dá para testar mais uma. Vai, vamos ajudar ela com comida. Espera aí. Ó, aqui agora no molho de maçã ficou. Não tem certeza se gosta. Vamos tentar agora um iogurte. Vai, vamos ver se ela vai gostar do iogurte. Depois a Helena vai no banheiro que ela está quase fazendo chinascaus. Olha ela fazendo aviãozinho para dar para a Emília. Que fofo, gente. A carinha dela. Essa não. Emília detestou iogurte. É melhor testar outra coisa da próxima vez. Nossa, que difícil para comer, hein, Emília. Você não é fácil mesmo. Tentar nanar. Vamos ver se ela consegue dormir aqui no cadeirão, tadinha. Ela está chorando. Ai, não chora, bebezinha. Calma que a sua mãe já volta. Ela só foi no banheiro rapidinho. Nossa, a Helena precisa de muita coisa. Sujou aqui o chão, né? Eu acho que ela sujou porque ela fez bagunça ali no cadeirão. Deixa eu jogar isso aqui no lixo para ela. Gente, olha o estado dessa casa. Está muito sujo. Eu acho que está na hora da Rose acordar. Porque está muito suja essa casa. A gente não tem um aspirador de pó, não. Eu não coloquei isso, gente. Acho que eu esqueci. Gente, eu jurava. Ah, está aqui. Vou colocar o aspirador de pó para limpar essa casa para a nossa festa. Ai, gente, ela dormiu aqui, tadinha. Olha isso, que fofa. Coitada. Daqui a pouco a gente coloca ela no berço. Deixa ela ali por enquanto. E aí, Rose, você vai... Deixa eu jogar isso aqui fora também. Ai, ela não está conseguindo acessar. Calma aí. Deixa eu mudar de lugar então. Deixa eu pegar isso aqui. Vou colocar aqui perto da cozinha. Vou deixar aqui, do lado do potinho do pelúcio. Agora vamos ver se dá certo. Acho que agora vai dar. Ela está com fome também, coitada. São duas horas da manhã. Olha o pelúcio, gente. Já está fazendo bagunça aqui fora de novo. Deixa eu jogar fora isso aqui para ela. O que é isso? Cocô, né? Ai, eu preciso ver o que eu faço com esses cocôs. O Antônio já fez o que ele precisava fazer lá do trabalho dele. Vamos ajudar em casa agora, Antônio. Vamos vir aqui limpar esses pratos. Ai, Rose, acho que é legal você colocar a Emília no berço, tadinha. Deixa eu vir aqui. Colocar no berço. Para ela dormir bem tranquilinha, né, coitada? Aqui em cima está sujo também, gente. Vou ter que colocar um aspirador por aqui. Calma aí, deixa eu fazer isso agora, senão eu vou esquecer depois. Pronto, vou deixar ele aqui. E aí vou colocar para ele também começar a rotina de limpeza aqui em cima. Ai, eu coloquei com a Helena, coitada. Ela acordou de novo. Tudo bem, vai lá e depois você volta a dormir. A Rose colocou aqui a Emília. Vamos contar uma história para ela dormir. Acho que ela não está querendo dormir agora, não. Olha ela chorando, tadinha. Mas tem que dormir, bebê. Você está com sono. Agora ela foi dormir. Olha que fofa. Ela está dormindo de bruxo, muito fofinha. Bom, Rose, vem aqui. Nossa, gente, a nossa privada está muito suja. O Antônio vai levar o pelúcio para caminhar. Depois ele vai dar um banho no pelúcio. Porque olha a cor desse cachorro. Ele era branco. Para quem não sabe, ele era branco. Já está amanhecendo aqui. Já vai dar 6 horas da manhã. Então eu vou preparando aqui fora para a nossa festinha. Para também não ficar muito tarde, né, gente? Deixa eu colocar as nossas comidinhas aqui. Espera aí. Primeiro eu vou colocar os sanduíches, os hambúrgueres. Depois a gente coloca o bolo. Aí, Rose, não dá para colocar a bebida aqui? Acho que não, né? Então a gente vai colocar aqui nessa mesa. Deixa eu ver. Vamos servir aqui algumas bebidas. Vamos servir chá. Deixa eu ver. Vamos colocar... Vamos colocar um de limão, mel e gengibre. Não sei se o pessoal vai gostar, mas é esse chá que vai ter para a gente beber. Enquanto isso, a Helena está aqui dormindo ainda. Ainda está muito cansada, coitada. O Antônio está aqui com o Pelúcio. Nossa, essa caminhada era curta e está durando horrores. Agora sim, nossa casinha já está bem limpa. Que bom, já está pronto para receber as visitas. Deixa eu colocar essa bolinha do Pelúcio no lugar certo, que tem uma caixinha aqui fora. Vou colocar aqui. Rose, vai lá servir bebida. Você não consegue? Bom, não sei o que está acontecendo. Enquanto isso, deixa eu trocar de roupa. Férias de verão começa hoje, mas eu acho que a gente vai fazer uma viagem com essa família no próximo episódio. Deixa aqui nos comentários se vocês acham legal essa ideia. Ai, gente, a Rose está precisando ir no banheiro. Vai lá então, mulher. Você não tinha ido no banheiro lá em cima? Nossa, foi desbloqueado outro marco da Emília. Agarrar. Com muito esforço, a Emília conseguiu pegar e agarrar alguma coisa pela primeira vez. Ai, que legal. O que ela está fazendo, gente? Ela está aqui no berço. Eu não sei o que ela agarrou, mas tudo bem. Ela está chorando. Ela precisa do quê? Ela está com fome. Vem aqui dar mamar para a sua filha, Helena. E você precisa ir no banheiro. E aí, vamos planejar o nosso evento. Vamos vir aqui, planejar um evento social. Olha, ela já fica sentadinha, gente. Ela não fica mais deitada no chão. Que fofa. Vamos lá. Chá de bebê. Ó, já apareceu aqui de primeira. Vai ser esse mesmo. Quem está à espera do bebê é a Helena, né? Vamos convidar o pessoal de casa. A Alice, o Peter, com certeza. A Silvana, o irmão da Helena e a Mariana. E só. Porque são essas pessoas que ela conhece por enquanto. Eu sei que eu falei que vão aparecer mais amigos de infância da Helena nessa gameplay. E vão, tá? Fiquem tranquilos que nos próximos eles vão aparecer por aí. Mas por enquanto, como é uma coisa mais reservada mesmo, vão ser essas pessoas. E vai ser aqui na nossa casa. Cadê? Deixa eu achar a residência Harry's. Vai ser aqui mesmo. Bom, já começamos aqui nosso chá de bebê. A Helena vai lá usar o banheiro. Aí ela também vai trocar de roupa. Deixa eu colocar uma roupa bem bonita nela. Eu acho, Rose, que você consegue colocar a Emília aqui fora. Que é melhor. Vamos colocar ela aqui. E Antônio, seria legal... Olha só, hoje ele vai trabalhar de casa. Perfeito. A gente vai trabalhar de casa hoje. Aí, Helena, vamos vir aqui falar com o pessoal. Olha só, a Mariana já chegou. Vamos conversar aqui com ela. Cadê? Emocionar-se com o recém-nascido? Acho que é isso, né? Aqui, ó. Tem as coisinhas pra gente fazer. Olha, o Peter também chegou. Vamos conversar com ele. Gente, a Mariana tá grávida. Olha isso, a barrigona dela. Ai, não acredito. Pera aí. Calma, deixa eu pausar. Gente, ela tá grávida. Eles estavam tentando ter bebês e agora eles conseguiram finalmente. Ai, tô muito feliz. Acho que ela veio aqui hoje já pra dar essa notícia. Vamos sentir... Dá pra convidar pra sentir o bebê? Mas tem como a gente sentir o bebê dela? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu não achei. Mas vamos vir aqui conversar. Vai, vamos contar uma história engraçada aqui pra ela. A Rose pode vir conversar com o Peter, né? Já que ela gosta tanto dele. Ai, gente. Vai ser muito legal esse evento. Todo mundo aqui dentro, ó. A Rose nem colocou o chá na mesa, né? Tudo bem. Cadê o irmão da Helena? Será que ele tá trabalhando hoje? Ele não conseguiu vir? Ai, tá todo mundo conversando aqui. Muito legal. Vamos contar uma história engraçada. Vamos tentar fazer essas coisinhas do evento pra gente conseguir uma boa nota aqui. As duas gravidinhas. Tudo bem que a Helena tá com uma gravidez mais avançada, né? Ela já tá o quê? No terceiro trimestre? Vamos continuar conversando aqui. A gente tem que conversar mais. Adivinhar futuro a carreira do novo bebê. A gente nem sabe se é homem ou mulher, mas a gente já tá aqui pensando na carreira, né? Essa família é desse jeito mesmo. Vamos vir aqui parabenizar a Helena pelo bebê. Cadê? Compraram um presente de chá de bebê? Ai, eu quero muito. Deixa eu ver o que que tem. Blocos. Blocos é uma boa. Olha, tem esse chocalho, coala, patinho, tapetinho. A gente já tem bastante. Troninho também. Bom, eu acho que eu vou comprar um bloco. Vai, vou comprar esse daqui pra ela. Vamos dar o presente. Vamos ver como que vai ser. Ai, que legal. Ah, o Miguel chegou aqui, o irmão da Helena. A gente tem que parabenizar ele também, né? Porque agora ele tá grávido também, né? Com a mulher dele. Nossa, ele entrou aqui fazer o quê, gente? Eu não entendi. Tudo bem. Vamos ver aqui. Olha, vai dar o presente. Um presente de chá de bebê foi colocado no seu inventário. Ué, já deu o presente? Gente, eu nem vi. Correspondência foi entregue hoje. A gente tem contas pra pagar. Depois a gente faz isso. Gente, muita conta cara que tá vindo nesse jogo aqui. Quase 5 mil se molham. Vamos comprar também um presente de chá de bebê agora com o Antônio. Vamos comprar um chocalho. Deixa eu ver ele dando presente, gente. Olha que fofo. Amei. Vamos vir comer agora, gente? Acho que já tá na hora. Ah, a gente tem que programar esse canhão aqui, gente. Ah, a Emília tá aqui fora, tadinha. Vamos chamar pra refeição todo mundo, vai. E vamos vir cuidar um pouquinho dessa bichinha, coitada. Ah, ela tá dormindo. Deixa ela. Disparar canhão de chá de bebê. Tá, depois a gente faz isso lá no final. Todo mundo veio aqui pegar um hambúrguer. A Emília tá dormindo ainda, será? Vamos pegar ela no colo, peraí. O Antônio veio pegar ela, vai apresentar ela pra Silvana. Acho que ela já conhece a Silvana, mas vamos apresentar de novo. Ah, gente, que legal esse evento. Eu tô adorando. Tô muito feliz pela Mariana também e pelo Miguel. Agora a Emília tá com a Silvana no colo. Que fofinha, gente. Ô, meu Deus. O que ela tá precisando? Ela tá meio... Ah, ela não gosta de ser carregada por estranhos, né? É verdade. Ela tem essa. Vamos pegar ela de volta aqui, então? Peraí. Vamos brincar de achou com ela e vamos praticar ficar em pé. A Helena tá lá olhando ela, ó. Tentando acalmar, tadinha. E, gente, acho que já tá na hora da gente estourar esse canhão aqui. Porque também já vai acabar logo, logo o nosso evento. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Eu vou criar um grupo aqui com todo mundo. Aí todo mundo vai vir aqui fora. Ah, esqueci do Miguel. Cadê ele? Você também vai entrar no grupo. Não dá? Ah, só pode ter oi. Tudo bem. Vamos vir aqui todo mundo em conjunto. E a gente vai estourar esse canhão pra saber se é menino ou menina. Ai, que animação, gente. Tô muito ansiosa. Vamos lá. Tá todo mundo vindo aqui fora. E vamos disparar o canhão. Ai, vamos lá. Olha, ganhou mais um presente. Que legal. Ai, obrigada, Alice. Vai, menina. Coisa esse canhão. O pessoal já... Ai, não, gente. Fica aqui pra vocês verem. Vai disparar o canhão. Acho que agora vai. Ai, vamos lá. Vamos ver. Fogo. Incêndio surgiu nas proximidades. Talvez o sim deva apagar antes que saia de controle. Não, gente. Acabou com a nossa festa. Nosso chá de bebê. Olha aí. Antônio, corre aqui. Antônio. Olha, ele já foi. Coitado. Já foi apagar o fogo. Meu Deus, não deu certo. Ai, gente. Sério. Nosso evento acabou. A gente não conseguiu saber o sexo do bebê. Nada sai conforme esperado. Sério. Vamos substituir isso aqui. Vamos ver se dá pra fazer de novo. Por favor, gente. Eu quero colocar aqui esse canhão pra funcionar. Não dá pra fazer. A gente vai ter que fazer de novo aquele negócio lá do chá de bebê, né? Tô muito triste. Muito, muito triste. Sério. Eu vou fazer de novo. Calma aí. Parece que a gente nunca consegue finalizar um evento social aqui nesse canal. Tudo dá errado. Bom, começamos aqui o evento de novo. Agora vamos vir aqui disparar esse canhão. Por favor, gente. Venham aqui, por favor, todo mundo. Aqui fora pra gente ver esse canhão agora. Espero que não pegue fogo dessa vez. Não temos um dia de paz. Helena, vai lá, mulher. Dispara o canhão. Agora sim. Vamos ver qual vai ser o sexo do bebê. Ai, vai, por favor. Vamos ver, gente. Ai, que fofo. Fogo de novo. Ah, não. Não acredito, gente. Sério. É impossível isso. Esse canhão aqui... Não sei. Eu não sei o que acontece. Vai lá apagar esse fogo, Antônio. Pelo amor de Deus. Olha, eu desisto. Eu desisto, gente. A gente vai descobrir o sexo desse bebê quando a Helena tiver o filho lá no hospital, tá? Se não tiver outra forma da gente descobrir, vai ser assim. Se vocês souberem, me avisem aqui nos comentários se tiver outro jeito. Olha o Pelúcio, tadinho, tá desesperado. Vai lá, Antônio, apagar esse fogo. Meu Deus, vai lá. Cadê a Emília? Ah, ainda bem que ela tá aqui dentro. Vamos colocar ela pra dormir e vamos descansar também, Helena, porque esse dia aqui foi difícil, viu? Eu vou terminar esse episódio com essa cena, porque, mais uma vez, nada saiu conforme esperado. Eu não sei mais o que eu faço. Mas, enfim, deixa aqui nos comentários pra mim sugestões da gente descobrir esse sexo do bebê antes do nascimento, do parto, ou se a gente espera o parto mesmo e vai ter uma surpresa na hora, tá? No próximo episódio, a gente tem que decorar o quartinho do novo bebê e também fazer um quartinho pra Emília. E eu quero saber sobre as férias de verão, se vocês querem que a gente faça umas férias com essa família ou não. Bom, quem não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum capítulo. Deixa o like que não custa nada, ajuda bastante. E me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!